Eu acho que cabem, claro, os partidos, em particular do campo democrático popular, de esquerda, socialista, comunista, mas muitos movimentos sociais, envolvidos conscientemente, e não como massa de manobra, ou como correia de transmissão. Nem o governo pode ser prisioneiro disso e nem o governo pode estar achando que é ele que tem que ter os fiozinhos assim na mão para orientar os conselhos autônomos ou os movimentos sociais. Não, ele tem que estar aberto à pressão legítima, estimulando a participação e afirmando, com a sua prática, que a democracia é o nosso objetivo permanente.